Olá, boa tarde para todos. Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, uma atualização das nossas mudas de jade, né? O pessoal tem perguntado muito aí pelas mudas de jade. E olha o porquê de jade, o que aconteceu? Brotou, gente. Olha o porquê, brotou, já foi para o chão. Olha aqui, ó, o tamanho que ela está, ó. Tá vendo? Começou lá embaixo. E olha aí, ó. Aí plantei ela aqui, já no pergolado. Quando eu plantei ela, ela estava só até aqui assim, porque eu cortei a pontinha dela aqui, ó. Não dá para ver, não. Eu cortei aqui a pontinha dela. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Porque ela estava quebrando muito. Ah, não dá para ver aqui, não. Aí ela começou a crescer, ó. Ela começou daqui, ó. Soltou o broto. E aí o brotinho veio rodando aqui, ó. Olha só. Está um pouco escura a imagem aqui, mas dá para ver. Ó, está vendo? Olha que lindinho, ó. Aqui está onde é que está. Olha aí a pontinha dela, que bonitinha, ó. Está vendo que está agarrando lá. Eu tenho que arrumar alguma coisa para ela... Eu acho que tem marrom barbante lá de cima para baixo para poder grudar, né, para subir direitinho. Porque senão ela fica balançando, fica passando broto aqui na madeira. O vento balança e ela acaba seca, né, o broto. Aí eu falei assim que uma estava bem, né? Que uma tinha dado certo. E a outra tinha apodrecido, lembra? Tinha morrido? Só que não. Ela quase morreu. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ela está. Quando eu percebi que ela estava verde, eu passei aqui para o chão e vou mostrar como ela está aqui, bem bonitinha. Ó, aqui é o primeiro toco do pergolado. Aí a segunda parte, o segundo toco. E olha aqui, eu plantei ela, ó. Tem nenhuma folha, ó. Não tinha, né? Ó. Está vendo? Dava a impressão que tinha morrido, né? Só que olha aqui que bonitinha. Ela brotou aqui em cima, ó. Perdeu essa pontinha aqui, secou, né? Mas ela brotou aqui em cima, ó. E está indo que está. Ó, tem outro brotinho aqui embaixo, olha só. Lembra que eu falei no vídeo que... Que uma muda tinha pego, estava bonita, mas a outra tinha apodrecido. Se não fosse isso, eu teria duas mudas. Mas nada, eu acho que vai brotar aqui também, ó. Olha aí o brotinho que bonitinho, ó. Já faz mais ou menos. Ah, desde o dia que fez o pergolado aqui, eu plantei aquela outra e deu uma semana eu plantei essa aqui. E aí, ó, não tem nenhuma folha. Mas ela está pega, está vendo? Ó, aqui dá para ver que faz uns dias já que foi plantada. Faz bem uns dias. Já tem uns 30 dias que ela está aqui, tá? E olha ali, ó. Nem uma folhinha, tinha cair todas as folhas. Mas eu cheguei a pensar que ela tinha morrido. Que ela tinha apodrecido. E quando eu vi que ela estava bem verdinha, eu passei para aqui, ó. Então, está aí o resultado da nossa muda de Jade. Vou passar para vocês verem melhor. Olha aqui. Agora eu não sei... Se eu coloco alguns bambus de cima para baixo, lá para ela poder se segurar. Ou se eu amarro o barbante. Me dê uma opinião aí. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Porque olha aqui onde está vindo o broto, ó. A luz não está muito boa aqui não, gente. Porque já está de tardinha. Mas olha aí, ó. Está vendo? As pontinhas ficam assim, ó. Aí o vento vem e balança, né? Olha aqui onde é que está a pontinha dela. Pegou lá no barbante que eu fiz aqui ontem. Sobrou uma pontinha de barbante e ela já pegou. Então, eu acho que se eu colocar um barbante lá de cima do pergolado. Que está aqui mais de um metro e meio para cima aqui. Aí ela vai grudar no barbante. Aí quando o barbante chegar a apodrecer também, ela já está... Já chegou lá em cima no pergolado, né? Deixa aí nos comentários. Dá uma força aí. Uma opinião. O que eu devo fazer? Eu coloco ou não o bambu aqui do lado. Ou amarro o barbante de cima para baixo. Porque, olha só, o brotinho está descendo, está vendo? Ele não está aguentando o peso, né? Ele está descendo. Mas olha aí, ó. Como está toda lindona, ó. Para quem queria saber aí como é que estava a Jade. Se deu certo, se não deu certo. Se estava saindo bem ou não. Olha aí, ó. Resultado. Está aí, gente, ó. Super certo. Só que eu vou falar para vocês uma coisa. Não faça a porquia de Jade nessa época do ano, não. Deixa para fazer no mês de... Final de novembro. No início de novembro. Quando começar o tempo de chuva, outubro, novembro, já começa a chover, aí as plantas ficam bem folhadas. Aí você faz a porquia, ela fica protegida embaixo das folhas, né? Ela enraiza rapidinho. Mas se você fizer agora no tempo de seca, que as plantas têm menos folhas, né? Aí demora muito para enraizar. Essas aqui enraizaram depressa porque eu fiz... Acho que foi mês de outubro. Finalzinho de outubro. E ele enraizou bem depressa. Aí depois que foi para o vaso, aí sim, demora um tempo, né? Para a gente poder passar para o chão. Então, isso aí, gente, que eu queria mostrar para vocês. Atualizando aí a nossa... A porquia de Jade, a nossa muda de Jade. Olha que bonito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que seja útil para vocês, né? Com respeito aí às dicas de tempo, à época de fazer a porquia, né? E também quando passar para o chão, gente, só rega quando vê que está seca mesmo a terra. Não regue demais, né? No vídeo lá, quando eu fiz a porquia, passei para o vaso. Tem lá explicando, né? Que não é para regar muito, porque senão progresso, né? Então, eu espero que essas dicas sejam útil para vocês, né? E para todos, para mim também, que nessa vida a gente vai vivendo e aprendendo, né? E ainda morre sem saber tudo. Então, é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho!